Agora eu vou pra casa fazer uma surpresa pros meus pais, né? Dá um tempo pra encontrar a mamãe em casa, porque ela não tava. Eu vou lá agora, a Bebe vai me levar lá. Bom, gente, agora eu vou ver a mão da minha mãe, vamos ver como vai ser depois que fica lá perto, vamos ver como vai ser a reação dela, dela, do meu pai, da minha irmã, de todos que estão lá. Beleza? É isso aí. Opa! O que que é Mauro, Mauro? O senhor é pai dele? Se eu puder ele falar comigo só um minutinho? Eu não lembro do caminho, não é? O que é o senhor? A minha e a vó aqui e tal? É a senhora mais nova! Tudo bom, senhor? Ei, tudo mais. Eu quero falar com vocês, sim. E aí, safado! Deixa eu falar com esse safado! E aí? Como é que tá, rapaz? Quando é que tu vem? Em Belém, porra! Onde é que tu vem? 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 E aí? Onde é que tu vem? A gente tá em Europa agora É pra chegar por aqui É pra chegar por aqui Fica estranho pra vir aqui Fica estranho Tá muito barulho Você vai pra ele? Vem pra ele pra fazer Não pode falar pra ele Festa aqui! Olha aqui! Festa aqui! Muito legal, cara, muito legal Pô, muito tempo, hein? Tem mais uma remada nele, tia Tem mais uma remada nele, hein? My love warfare Wa ! My love Does it go Oh, oh herse Oh, my love Does it go Oh, my love Oh, my love, only my love Does it do to me